Você sabia que ligando dois reguladores em série como na figura, deixa a tensão de saída bem mais precisa? Isso acontece porque os reguladores de tensão são fontes lineares e que aquecem com o aumento da potência sobre o transito regulador de tensão. E essa potência depende da diferença de potencial entre a entrada e a saída do regulador. A conhecida dropout, se no circuito da figura fosse usado direto 7805 para baixar a tensão de 12V para 5V, a diferença de potencial sobre o transito seria de 7V. Usando o 7809 como pré-regulador, a diferença de potencial sobre o 7805 cai para 4V, esquentando menos, varia menos, fica mais preciso. Então em circuitos de instrumentação, onde os sinais são baixos e a precisão é importante, ligue os reguladores em série. Gostou? Compartilha e te inscreve no canal.